O que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Essa é uma das frases mais faladas nas empresas hoje em dia e com razão. Pensando nisso, os quatro artigos fundamentais do criador do Balance Scorecards foram reunidos no livro Kaplan e Norton na prática. Sua missão é ajudar os gerentes a manter o controle sobre a complexidade das empresas. Essa metodologia revela quais indicadores impulsionam o desempenho empresarial e auxilia no mapeamento da estratégia e identificação dos problemas. Aqui quem está falando é o Fabio Paradela, do site pipelearn.org. Estamos aqui para revolucionar a forma e a velocidade com que as pessoas aprendem sobre negócios. No entanto, quando analisamos alguns indicadores isolados, como ROE e lucro, podemos obter sinais falsos. Nesse caso, o todo é maior que a soma das partes e o Balance Scorecards interconecta as métricas. Esses indicadores, também conhecidos como KPIs, são analisados sob a perspectiva financeira e operacional, dando ao gestor uma visão global enquanto restrige o número de indicadores para evitar o excesso de informações. Atualmente, os gerentes reconhecem a importância dos indicadores, mas dificilmente pensam na mensuração como parte essencial da estratégia. Graças ao Scorecard, o gestor consegue visualizar toda a estratégia de uma unidade de negócios através de 15 ou 20 indicadores, além de definir e comunicar as prioridades da empresa aos colaboradores, acionistas e clientes. A visualização integrada dos indicadores é tão poderosa que pode ajudar até no processo de fusão entre duas empresas, auxiliando ambas a falarem a mesma língua, estratégica e operacionalmente. O livro mostra quatro perspectivas analisadas na hora de se montar uma estratégia. Primeiro, cliente, segunda, interna, terceira, inovação e aprendizado e quarta, financeira. Também ensina como montar um Balance Scorecard passo a passo e muito mais. Se você quer mergulhar no restante do conteúdo, a PipeLearn preparou uma micro aula em vídeo animado sobre o livro, com todos os conceitos principais, de capa a capa. Basta clicar no link que aparece na tela. Lá também você vai encontrar um e-book ilustrado para baixar e estudar de onde quiser. Você pode acessar tudo isso de graça no nosso site pipelearn.org. A PipeLearn é a nova forma do conteúdo. Não perca tempo. Crie sua conta gratuita. Até mais! A PipeLearn é a nova forma do conteúdo. A PipeLearn é a nova forma do conteúdo.